Mais um modelo de piceira para vocês, vou fazer esse modelo aqui, que está no meu poço. Vocês vão precisar de 5 pedaços de linha, de 1 metro mais ou menos, vamos colocá-las espelhadas assim. Vamos começar, aqui está no meio, a roxa, vou mudar dois nomes. Agora a gente vai pegar a rosa, que está do lado, dá um nó na roxa. Vou pegar a carta, essa que está do outro lado, dá um nó desse lado e da roxa. Dá um nó nas duas aqui, as duas rosas. Agora vamos pegar a azul. So, a azul. Então, vamos pegar a azul. Agora vamos pegar a amarela. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí a roxa que estava aqui dentro ficou aqui por último e a preta que estava aqui por último ficou aqui para dentro, a primeira. E agora é só a gente repetir, daí a gente pega a amarela, passa por... Então a gente pega a azul... A gente pega a roxa, que é a última... Então a gente pega a roxa... E aí... E aí... E aí a gente volta para a posição inicial... E aí... E é só a gente ir fazendo esse movimento... Até dar o tamanho do braço... Vai ficar assim... E aí... E é sempre de dentro para fora... A gente vamos trazer essas linhas aqui... Que está aqui... Uma do lado da outra... Sempre para dentro... E vai fazendo até... Um tamanho bom aí para amarrar no poço... Não tem segredo... Só a paciência... Olha a atenção... Beleza, rapaz é? Valeu... Vou fazer mais um pedaço... E aí... 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 Fiz mais um pedaço, já está dando uma cara de pulseira. Dei movimento contínuo, sempre igual, o resultado final vai ser esse aqui, beleza, valeu rapaziada, valeu.